E a gente muda de assunto. A Polícia Civil desarticulou um esquema de roubo de carros e adulteração dos veículos. Seis pessoas foram presas. O grupo preso pela polícia era responsável por manter funcionando a rede de roubos de veículos em Sergipe e Bahia. Eles encomendavam os automóveis roubados e adulteravam, para depois revendê-los. O veículo era roubado ou furtado e também, em alguns casos, fraude de seguro, que era uma falsa comunicação de crime. Esse veículo era receptado por um grupo que fazia a adulteração do veículo. A adulteração se dava da seguinte forma. Um veículo que era roubado em Sergipe era transformado, as suas características identificadoras, em um outro veículo que existia na Bahia. Então, eles faziam essa clonagem de chassi, motor e vidro. Posteriormente, encomendavam já o documento na Bahia do carro e a placa Mercosul, inclusive. E aí, vendia esse veículo. Quem comprava sabia que era roubado, mas esse veículo circulava pelo estado de Sergipe, inclusive com dificuldade da própria polícia de identificar esses veículos. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um dos carros encomendados pelo grupo é roubado. O crime aconteceu em janeiro. Do início dessa investigação desse grupo, mais de 10 veículos foram apreendidos. Carros roubados, nesse caso, na Bahia, adulterados e mandados para Sergipe negociados aqui. E alguns carros, como é o caso do ASX, que foi roubado dia 9 de janeiro desse ano, nós prendemos os autores do roubo, prendemos agora quem receptou esses veículos e prendemos quem adulterou. Por enquanto, seis pessoas foram presas entre os dias 27 de outubro e 4 de novembro. Mas a polícia segue com as investigações na tentativa de desarticular outros núcleos do esquema criminoso. Segue as investigações, é apenas um núcleo. Nós já temos um outro núcleo que nós já descobrimos que age também no estado de Sergipe. Já pedimos a prisão, inclusive. Estaremos prendendo em breve. E vamos desarticular, porque sem o receptador e o adulterador, fica difícil para quem pratica o roubo na rua. E o nosso maior combate é em relação ao roubo que ocorre na rua, que é nesse que o cidadão corre o risco de ser morto.